Há pouco mais de uma semana atrás eu postei um vídeo mostrando 10 vezes que o Fallen provou ser o AWP mais inteligente do CSGO E vocês gostaram demais desse vídeo, quase 500 mil views e mano, eu acho que já bateu 40 mil likes, não sei E hoje eu decidi trazer outro vídeo naquele estilo, porém falando sobre o Coldzera Eu estarei mostrando para vocês 10 vezes que o Coldzera provou ser o jogador mais tóxico do CSGO E calma, eu não estou fazendo esse vídeo para denegrir a imagem do Coldzera, mano, eu sou fã do cara Acho que todo brasileiro que curte CSGO é fã do Coldzera, mano, ele é um espetáculo Esse vídeo é para entreter vocês, mano, eu estou fazendo entretenimento Assista o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar bastante Antes, rapidinho, eu quero dar um aviso aqui Você aí que tem mais de 18 anos e quer me conhecer ou então conhecer algum streamer ou pro player da INTZ No dia 21 de junho teremos a festa em comemoração aos 5 anos da INTZ, mano Então rapaziada, aí no comentário fixado eu vou deixar um link direcionando vocês para a página aqui da festa Então aqui você tem todas as informações Endereço, dia, horário, o preço do ingresso tá R$70,00 mais R$7,00, né, da taxinha Então R$77,00 conto Mas cara, não é qualquer festa não, mano Será no espaço via Matarazzo Quem conhece sabe que, mano, é um lugar do caramba Open bar, teremos a presença de diversos streamers e também diversos pro players De Law, Rainbow Six, até de CSGO Então tem aí a chance de vocês conhecerem os pro players de CSGO da INTZ, né, o time internacional KNG, Xande, Cello, Horv, Yale Mano, não perca essa oportunidade Se você tem mais de 8 anos, é de São Paulo E quer estar nessa festa, eu vou deixar aí no comentário fixado o link Para você vir aqui e garantir o seu ingresso, ó Mas corre, porque já, já acaba Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a Caldo Cachorro Se você se considera um especialista em esportes Aposte agora em Betis.net Partilhas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betis.net Link está na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Para quem não me conhece, eu me chamo Rian Vamos lá pessoal 10 vezes que o Coldzera aprovou ser o pro-player mais tóxico Já disse, não estou fazendo isso aqui Para negra mais do cara não, mano O cara é top, eu sou fã dele E também, de tudo que eu vou mostrar aqui para vocês Nem sempre ele foi tóxico Às vezes ele só ficou um pouco mais estressado O sangue subiu na cabeça Mano, o tóxico se refere apenas a alguns acontecimentos Que eu vou mostrar aqui para vocês O título ideal talvez seria dizer que ele é o cara mais estressado O cara mais quente Não sei, enfim Vamos começar aqui essa lista Com talvez E rapaziada, lembrando que todos os vídeos do canal Que passam 10 mil likes até 24 horas Tem sorteio de uma linda Glockman Rise Se você quer participar do sorteio dessa Glockman Rise Você tem que se inscrever no canal Deixar o like no vídeo Me seguir no Instagram Arroba cachorro 1337 E comentar aqui Qual a jogada do Coldzera Que você mais gostou Que mais marcou para você E aí daqui 24 horas Caso o vídeo esteja com mais de 10 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório Comentário fixado Vai ganhar uma Glockman Rise Essa é a parte mais engraçada do vídeo Mano Eu pelo menos Rachei o bico Velho Em 2017 Coldzera Que na época jogava pela SK Game Estava disputando o Major E-League 2017 Numa partida contra a Astralis Inclusive naquela época O Fox estava completando para a SK Game Se não estou enganado Isso aconteceu logo após a saída da FNX Enfim, não é assunto para esse vídeo SK Game de TR Astralis de CT Astralis Só tinha o do Previvo Contra o Cold E o Fallen Porém o Fallen estava Extremamente meado Do Prelevo Fallen Fica ali no X1 Contra o Coldzera E mano Assistam aí Assistam aí Vamos ver quem escuta O que muitos escutaram Vocês viram que o Coldzera venceu Mas alguém escutou O que ele gritou de fundo Do Pre Seu lixo Você acha que eu estou mentindo? Você não escutou isso? É porque realmente Nesse vídeo que eu mostrei Está difícil de escutar Mas tem outro vídeo Que fica mais do que claro Que sim O Coldzera Chamou do Pre de lixo Esse lance aqui Deu o que falar na época A SK Gaming Jogava contra a Navi Era o início do jogo Na Cable Primeiro mapa Numa melhor de 3 A Navi Estava abrindo uma boa vantagem Nesse momento Estava 6x1 Para a Navi O Coldzera acabou ficando sozinho Contra o Zeus O Simple E o Edward Ele estava ali na galinha Meio que apertado Na situação Para ele não era Das mais fáceis E os caras E os caras da Navi Foram na maldade Eles foram tentar Passar a facosa No Coldzera E ele teve Muito reflexo E no final Ele estourou Ele estourou Muitos diziam Que não havia necessidade Nenhuma Dos caras da Navi Tentarem passar a facosa No Coldzera Naquele momento Mas são coisas do jogo Eles tinham sim Talvez um motivo Para pegar um pouco Mais de dinheiro Talvez Só que deu errado Deu errado E o Coldz Mano O Coldz Estourou Tenho certeza Que ele xingou Alguém ali Ele xingou Ele xingou ali Ele xingou ali E os caras da Navi Ficaram todos sem graça Mano Você é retardado Por acaso? Eu sei Que o título do vídeo É 10 vezes Que o Coldzera Provou ser o pro player Mais tóxico De CSGO Mas Vou mostrar pra vocês Algo que aconteceu Em uma live do Fer Onde ele estava jogando PUBG Com o Coldz O Fer sem querer Mata o Coldz Ele é atropelado E o Coldz Mano Quebrou o headset Quebrou o headset Alguma coisa ele quebrou ali Eu acho que foi o headset Ah Coldz O que que é isso? Olha pra trás Olha pra trás O que que você fez? Cara Só pega esse aqui Pega esse aqui Cadê? O Coldz O Coldz que pegou o headset Ele pegou e eu matei ele Eu matei ele Com 17 drinks Partindo agora Para alguns momentos De stream Do Coldz Esse lance que eu vou mostrar Ele estava jogando Um pugzinho Com alguns pro players Cobblestone Primeiro round da partida Round pistol Os caras foram Ruxar na B E mano O cara levou todo mundo E ainda meteu Uma lá depois no chat O que que foi que foi quebrado? Já ganhou Maravilha O que foi Vamos spin D Instructor Na Tranquilo Prima люд Surprate barged Fale Safe Se vier B, vou espancar Não sei se vocês repararam, mas nessa jogada Ele matou o Showtime O Showtime é um jogador brasileiro, hoje ele não está Defendendo nenhuma organização, porém Ele joga diversos campeonatos, enfim O Showtime, por muito tempo jogou na Luminosh Gaming E inclusive já completou Para a SK Gaming Uma época que o Fer foi fazer Se eu não estou enganado, é uma cirurgia de ouvido Eu acho que foi isso, não tenho certeza Eu sei que ele completou para a SK Substituindo o Fer por um tempo O Fer teve que ficar off E aí, cara, aconteceu algo Que ninguém esperava A SK Gaming, que na época, pô, estava estouradaça Acabou perdendo de 16 a 0 Para a Renegade, mano Não é mentira Perderam de 16 a 0 para a Renegade A galera, mano, começou a zoar demais Os caras no Twitter O Cold estourou, mano O Cold estourou E ele talvez tenha cometido o maior erro dele Como pro player Ele fez um tweet Muito infeliz Que estava difícil de jogar Com o complete Que não sabia o básico do CS Mano, isso foi pesado, cara Obviamente foi uma indireta para o Showtime O desempenho do Showtime Não foi um dos melhores Mas eu acho que isso que o Cold fez Foi totalmente desnecessário Inclusive, há uma página virada Já foi O próprio Cold já se desculpou Publicamente Cometeu um erro Como qualquer outra pessoa Que comete erros O importante é que ele se desculpou O importante é que ele se retratou Enfim, página virada Mas não tem como dizer Que ele foi muito tóxico Nessa ocasião Cara, imagina como ficou A cabeça do Showtime Que estava lá Completando para a equipe E teve que escutar isso Do melhor jogador de CS do mundo Na época, mano Foi pesado Mas não foi só isso não, cara Aconteceu também algo Pouco par... Não, não tem nada a ver Mas foi um pouco tóxico Na minha opinião Mais recentemente O Cold já atuando pela MBR Fizeram um vídeo promocional Para uma página lá de eSports Onde a brincadeira Basicamente a brincadeira foi Eles estavam lá com um tablet Na teoria No Tinder E aí passavam Alguns jogadores de CS Que eles já atuaram Ou então que eles conheciam E eles tinham que passar o cara Para a direita Ou para a esquerda Quando passa para a esquerda Quer dizer que Por algum motivo Eles não gostam muito daquele cara Ou eles não jogariam com ele Enfim O primeiro cara Que apareceu nessa lista Foi o Phelps Cara, o Phelps Na época ele não jogava pela MBR Ele estava jogando pela INTZ Nem havia rumores ainda Que o Phelps voltaria para a MBR um dia Ninguém esperava isso Enfim O Cold passou O Phelps para a esquerda E disse que não foi uma experiência boa Jogar com ele Mas enfim Vocês vão ver aí Vou passar ele para a esquerda Eu acho que o Phelps Ele foi uma pessoa muito difícil De jogar junto Eu particularmente Para mim não foi uma experiência legal Acho que Ele é um bom jogador Mas ao mesmo tempo É uma pessoa que não é tão boa De cabeça Então Para mim Por mais que a gente ganhou junto Para mim Foi uma pessoa que não gostaria De ter jogado junto E quem não lembra Quando o Taco saiu da SK Gaming E entrou o Stewie E aí o Cold Que sempre foi muito amigo do Taco Continua sendo Mas que sempre A gente viu os dois muito próximos Inventaram até a famosa dupla Taco Soltou lá numa entrevista Que ele deveria jogar muito melhor Com o Stewie Porque o Stewie Era um jogador Muito melhor que o Taco Obviamente Que isso não vai ser tóxico Talvez Às vezes ele só deu a opinião sincera dele Mas pegou muito mal na época Pegou muito, muito mal na época Particularmente não achei nada demais Eu acho que ele deu a opinião dele Ou então ele Só não se expressou tão bem Às vezes ele queria dizer outra coisa Enfim Pegou muito mal na época Vamos aliviar um pouco o vídeo Esse próximo item aqui da lista Na verdade Essa próxima jogada Não tem nada de tóxico Pelo contrário É algo muito gostoso de assistir Foi uma jogada totalmente plástica O Coldzera Jogou muito nesse pistol O cara ficou elétrico Não foi tóxico Mas é uma jogada legal Que eu quero mostrar para vocês Olha eu acho que todos concordamos Que o desempenho do Tarik Na MIBR Não foi dos melhores Inclusive a torcida brasileira Pegava muito no pé dele Né mano Quem não lembra Das pinadas do Tarik O pessoal zoava demais Só que o que alguns não sabem É que o Coldzera já zoou o Tarik Há um tempinho atrás Num pugzinho ali É O Coldzera Sozinho Contra 4 Ele Teve ajuda do Tarik Que nem era do time dele O Tarik Que estava no outro time Acabou levando Voltamos aqui rapaziada Então Como eu estava dizendo O que aconteceu aqui foi o seguinte O Coldzera estava sozinho contra 4 O Tarik era um desses 4 Só que o Tarik acabou Matando Um player do seu próprio time E aí facilitou a vida do Coldz O Coldzera não deixou barato Ganhou o round E ainda zoou o Tarik no chat Mano Demais Nossa Mataram Obrigado por teres 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 A penúltima jogada Eu acho que é a penúltima Talvez eu já tenha feito 10 Enfim Se essa não for a nona jogada Se já for a décima Tudo bem A gente faz 11 Enfim Jogada plástica do Coldzera Mano O cara jogou muito Ganhou o round Assim de forma Linda Espetacular Inglaterra Uma onda no final Outro 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 Desploiando Flágio Bomba Bomba Foi Afirmativo O que? É um Outro Desculpa O que? Desculpa Nego Quer perder Caraca Difícil Se eu perguntar pra vocês Me falem um streamer Que é mais tóxico Que o Coldzera Como pro player Acho que todos vão falar do Wave O Wave que ficou conhecido Como o streamer mais tóxico Brasileiro Enfim Coldzera já assistiu Alguns momentos do Wave Ele assistiu aquele vídeo Que o Wave fala que Seria uma boa opção De coach Para a MIBR Se ele tivesse essa oportunidade O time da MIBR Ficaria surpreso Com o trabalho Que ele Apresentou Eu sentaria e mano O coach Não segurou a risada Acho que ninguém segurou Eu não sei quem é capaz de ser esse coach Aaaaaah Continua, né? Gostaria demais de ter essa chance Acho que eles iam se apavorar Com o que eu posso fazer por eles Porra, nós é pra morar mesmo, velho Imagina o meio do jogo, cara, nós jogando Ele fala, filha da p*** Filha da p***, é pra esmocar lá Você é maluco, que isso, cara Que isso, cara Enfim, rapaziada, mais uma vez Eu quero deixar bem claro Que eu não estou fazendo esse vídeo aqui pra denegrir a imagem do Cold É entretenimento, cara É entretenimento, como eu disse, o Cold Ele erra como qualquer outra pessoa Nesse mundo, o importante É admitir o erro, pedir desculpa Se retratar, e em todos os episódios Aqui que ele realmente errou, ele fez isso Ele pediu desculpa, ele se retratou, principalmente ali Naquele episódio do Showtime, que ele se retratou Publicamente, o cara é demais, mano O cara é demais, o único jogador brasileiro A ser o melhor do mundo em CSGO Né, o top 1 da HLTV Já foi duas vezes, duas vezes consecutivamente Em 2016 e 2017 E eu acredito que ele ainda será Mais vezes, mano, porque ele é um monstro Do CSGO, rapaziada Lembrando que aqui no canal Cachurum337 eu posto Vídeos todos os dias Às 19 horas, então se inscreva Ative o sininho e passe aqui todos os dias A partir das 19 horas Para não perder nenhum vídeo Mas às vezes atrasa um pouco Então é a partir das 19 horas, beleza? Enfim, rapaziada É isso aí Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachurum337 Falou! E até o próximo vídeo no canal Cachurum337 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 Tchau.